O pavilhão multiusos de Guimarães recebeu o espetáculo Shana Toc Toc no seu Trollipop, que contou com a participação de milhares de crianças. Ai, que desculpe, que bonita! Já sei, ontem eu vieram cá, foi para o Pedro, foi isso! Shana Toc Toc apareceu no mundo infantil há quatro anos e desde então tem feito as delícias dos mais novos. Estava eu no meu telhado a contar as estrelas do céu e de repente adormeci, muito cansadinha, adormeci quando acordei, acordei num sítio muito diferente daquilo que eu conhecia. Fui pesquisar, bati à porta dos habitantes e eles disseram Shana, tu estás na Ilha dos Sonhos e sempre estivemos à tua espera. E a partir de agora, como és tão curiosa e bates às portas da Ilha dos Sonhos, vamos te chamar Shana Toc Toc e foi assim que surgiu o projeto. À boleia do seu Trollipop, Shana Toc Toc proporcionou um espetáculo cheio de alegria, cor e muita magia. Num mundo criado pela Shana Toc Toc, a cantora incentiva a criatividade nas crianças. Em palco, Shana Toc Toc apresenta-se com um guarda-roupa criado por ela. Em Guimarães, foi assim. É a mala cor-de-rosa, o que dá dentro da mala cor-de-rosa, é a mala cor-de-rosa, todos querem... Para todos vocês, bom viajar no meu Trollipop! Adeus!